Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos Em seu comentário de hoje, Alamar Regis chama a atenção do país em relação a um perigo que algumas pessoas correm, promovido pela perturbação de alguns brasileiros fanáticos partidários que ameaçam aqueles que protestam contra o governo. O próprio ministro Joaquim Barbosa, enquanto presidente do STF, foi ameaçado de morte por um desses elementos. Vamos ouvir o comentário do Alamar. O Brasil deve estar atento para um sério perigo que ele enfrenta, que é algo que muita gente não leva em conta, mas que pode acontecer a qualquer momento, que é a manifestação de loucura de algum membro apaixonado pelo partido que está no governo federal, absolutamente adoentado pela enfermidade mental, por conta de alguma lavagem cerebral recebida, que causa um efeito de alteração no cérebro, tão séria como aquela causada pela cocaína e pelo crack. Conforme todos sabemos, doentes mentais pelo fanatismo mataram Gandhi, Martin Luther King, John Lennon e várias outras pessoas em várias épocas da humanidade. No Brasil tem gente que ainda está sob o efeito da droga mental, que foi aplicada por um partido que se apresentou como salvador da pátria, como milagreiro para encher a panela do povo, principalmente da parcela considerada mais pobre da população, mas que continua cega, mesmo diante de todas as evidências que estão, mesmo recebendo contas de energia elétrica mais cara em sua casa, vendo o alimento da sua família muito mais caro nos supermercados e nas feiras, e todo o processo da inflação disparada. O doente partidário, por conta da enfermidade, faz de tudo para não enxergar a realidade, ou finge que não está vendo, só para não dar o braço a torcer contra o seu querido partido, como se partido político valesse alguma coisa na vida de alguém. Para muitos brasileiros, Lula é um verdadeiro Deus, e por mais que comprovem qualquer ato reprovável cometido por ele, nada importa, pois a sua capacidade de raciocinar é praticamente nula, assim como a capacidade de discernimento é também atrofiada, por conta da droga filosófica enfiada no seu cérebro. Até José Dirceu é considerado herói, para um cidadão desse nível, mesmo sendo um homem de comportamento e conduta tão comprometidos, que foi preso durante o regime militar, e preso duas vezes no regime de esquerda, com o país governado pelo seu próprio partido, por seus parceiros e companheiros. A imprensa divulgou uma ameaça de morte ao ministro Joaquim Barbosa, então presidente do Supremo Tribunal Federal, por um petista declarado. E ninguém sabe se o indivíduo está na cadeia. O que se sabe é que o ministro surpreendentemente renunciou ao cargo que qualquer magistrado almeja, sonha e honra alcançar um dia. Hoje existem inúmeras ameaças de morte contra aqueles que protestam contra o atual regime, contra o comentarista Arnaldo Jabor, contra a jornalista Raquel Scherazade, contra o Ratinho, e contra vários jornalistas e comentaristas que são veementes contra a pouca vergonha e o descaramento que tomou conta do nosso país. O prédio da editora Abril já foi depredado por elementos fanáticos, porque a Veja há algum tempo vem mostrando a safadeza e a corrupção que reina no país, não apenas no governo do PT, como também denunciou as safadezas que existiam no tempo do Fernando Henrique, Itamar, Collor e daí para trás. Agora, que o cerco está fechado cada vez mais, que as coisas estão ficando mais claras, com tudo vindo à tona, com certeza algum maluco pode perder o juiz de vez e partir para a loucura extrema contra alguém ou contra algum grupo. Não é muito difícil identificar esses loucos. Basta você estar diante de um indivíduo que insiste em afirmar que não existe crise nenhuma no Brasil, que tudo é invenção da Rede Globo, da revista Veja e da tal imprensa golpista, que o que existe é tentativa de golpe por parte de uma tal elite burguesia. Caracteriza-se aí facilmente o nível de loucura da pessoa. E louco pode fazer qualquer coisa. É incapaz de raciocinar. Se tivesse bem do seu juízo, jamais cometeria a burrice de dizer que metade do povo brasileiro é elite ou burguesia, posto que aproximadamente a metade votou contra o PT na última eleição. E agora pior ainda, muitos milhões dos que votaram no PT e se viram enganados, entraram também na decepção total, não querem a continuidade deste governo, o que implica que, pelo menos hoje, uns 150 milhões de brasileiros, no mínimo, seriam elites e burgueses, além de fascistas e egoístas. Será que existe tanto rico no Brasil assim? Que todos tenham cuidados e fiquem alertas com esses loucos, já que doido é capaz de qualquer coisa, sem qualquer preocupação com as consequências. Termina aqui a primeira edição da semana do Jornal Radiofatos. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações para você. Uma ótima semana para todo mundo e até mais. Agora, você está bem informado. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma